Eu amo esse jeito, como me abrigas no teu peito. Que é esta aqui que eu estou a usar, com produtos novos que eu comprei nestes últimos dias. Então eu fiz tipo, é tipo um favorito, é tipo um mini haul de compras de make-up que eu fiz. E aproveitei também para usá-las. E também vou listar todos eles aqui na barra de descrição. Então, não vou falar muito, espero muito que vocês vão gostar deste look aqui. É muito simples, com sardas e tal. Quis mesmo fazer um look assim, bem insta, bem trend, bem na moda. E espero muito que vocês vão gostar do vídeo. E é isso, vamos lá então começar. Um beijo antes de mais, por favor, não se esqueça de me seguir no insta, que eu posto lá várias fotos lindas. Então vai lá no insta, que eu estou lá. Deixa o seu comentário se você gostou do vídeo, dos produtos. Qualquer coisa, você vai lá, põe no comentário, o teu like e o mais importante, assina o canal. Assina o canal, ok? Um grande beijo e até a próxima. Tchau! Esta base já não é mais nova, é a base da Fenty. O meu tom é o tom 440. O meu corretório da Elegal, este também não é novo, só estou a preparar a pele. Este pó da Cefra, é o novo que eu comprei na Cefra. É um pó translúcido, branco. Aqui eu vou, com uma outra esponja, esta esponja rosa que comprei na Primark. E vou aplicar aqui, para fixar. Já, então vou logo, logo, sacudindo para que não fique mesmo muito branco, né? E já. Em seguida, vou fazer o meu contorno. E está, esfumei. Não mais tempo, porque você já tem um vídeo completo mostrando como eu faço o meu contorno. Então, vou fazer as minhas sobrancelhas com este novo gel, que é o meu favorito do momento, que é o K-Brow, da Benefit. Amo este gel, 24 horas. Ele vem já com o seu pincel de sobrancelhas. É o que eu uso para fazer as minhas. Não sei se é uma boa ideia, mas, para mim, funciona. Então, eu, assim, tiro aqui o pincel. E pego no meu gelzinho. E vou fazer as minhas sobrancelhas. E é basicamente isso. Faço outro óleo e vou deixar. Vou iluminar aqui embaixo as sobrancelhas. E, para isso, vou usar esta paleta que também é nova. No meu kit de make-up. Que é a Blazin, da marca W... 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 W francês. Da marca W7. E na paleta Blazin. Miquel nova aqui no kit. A paleta vem assim, com cores quentes. Ela faz-me muito lembrar a paleta Naked Heat. Da Urban Decay. Ó. É assim, tem de... De ferro, ali. O... A embalagem. E, dentro, tem cores assim. Eu vou usar uma cor clarinha. Que é esta daqui. Só mesmo para iluminar as sobrancelhas. Já. Estou para vocês. E ela vem sem espelho. É o único defeito que eu acho da paleta. Mas, se não, as cores são mesmo... Ah, mas está boa. Só foi... Vamos ver que só fica até... Que só não volta a ter o vídeo a gravar. Super, super recomendo. Realmente. Para quem quer comprar a paleta Naked Heat. Que está achando que ela é muito cara. Porque eu acho que ela é muito cara. Então, esta aqui, sinceramente, funciona super. Muito bem. Então... O kit novo também que eu comprei é este delineador aqui. Da Sephora. Que é perva de água. E dizem que ele é muito bem preto. Eu não usei muito ainda. Então, eu vou usar ele como delineador. Gostei. Ele é super, super preto. Vocês não conseguem ver no vídeo. Eu não sei. Esta nova máscara também. Que eu comprei na Kiko. É uma nova. Nova que acabou de sair. E dizem que ela alonga... Ah, tem a escova assim. Olha a escova. Tem a escova assim. E dizem que ela alonga os cílios. Então, eu vou testar agora. Este é o olho com a máscara. E este é o olho sem a máscara. Será que tem alguma diferença? Bom, faço outro olho e vou deixar. Uma coisa que eu sempre quis fazer na make-up. Deixe-me fazer de uns pontinhos aqui. Vou aplicar uma outra máscara. Também nova que eu comprei. Que é a Absolute. Nunca fica foca, bebê. Está aqui. W7. A marca da paleta que eu mostrei aqui na hora. Continuando com o contorno no rosto. Em seguida, eu vou aplicar mais no novo produto que eu tenho. Aqui na família. Que eu comprei. Que é este. Highlight. Quarteto lindo. Da paleta. For the Beauty. Que se chama Three Highlighter Palette. 3D Highlighter Palette. Um Highlighter 3D. Então, tem aqui um cremoso. Tem um em pó. Tem aqui. Este também é um pouco mais bronzeado. Um pouco mais rosa. E serve de iluminador, blush, elitador. Para que tenha uma cor mais clara. Vou aplicar a cor Taiti. Agora vou aplicar nos lábios o último produto novo que está a bombar na internet, que está a bombar no Insta, a bombar no Facebook, aqui no YouTube. Nas lojas de make-up, na Sephora. Aqui é o famoso batom Gloss Metal. E o meu não comprei na Sephora. Comprei ele na Kiko. Que estava assim. Dois euros barato. Que os da Sephora. Que são dez euros e tal. Eu comprei este oito euros e tal. Que o da Kiko. Eu comprei um cor azul. Vamos lá então aplicar ele no lábio. Está aqui. Olha, 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 olha. Este batom é tudo, gente. Tem uma sensação assim, sabe? Ele não resseca os lábios. Desliza nos lábios. Amo. As famosas freckles que as gringas chamam e que nós chamamos de sardas. Vou fazer aqui um bocadinho para fazer aquele look bem insta, bem gringa, bem... H&M. E vou usar a cor castanha. Está aqui e aqui. E vou fazer o meu... As minhas sarditas. Vamos lá tentar para que fique natural. Vamos lá. Estragar a minha queixa, vou ficar muito nervosa. Tá pessoal, agora vou aplicar o famoso Do We Finish da NYX. Ah, ah, ah... Ah, ah... Você